Muito bem, boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez. Eu queria, na abertura do programa, lembrá-los que vocês podem nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube, que está crescendo, pelo nosso blog no Ball Wall. Aliás, o blog teve um milhão e meio de visualizações no mês passado, não é? Atraiu o Bruno Meyer, que é o editor do blog. Vocês podem me acompanhar pela revista Caras. Temos essa página dupla, mostra aí, essa página dupla. Aliás, a Tatiana Oliva foi a nossa homenageada. A coluna também está nos satisfazendo bastante, porque tem obtido a melhor repercussão possível e fora as redes sociais, não é? Fora as redes sociais. Mas, estamos, estamos, minha convidada muito especial de hoje, ela é muito importante, ela foi pioneira no que ela... Muito bem, boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez. Eu queria, na abertura do programa, lembrá-los que vocês podem nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube, que está crescendo, pelo nosso blog no Ball Wall. Aliás, o blog teve um milhão e meio de visualizações no mês passado, não é? Traiu o Bruno Meyer, que é o editor do blog. Vocês podem me acompanhar pela revista Caras. Temos essa página dupla, mostra aí, essa página dupla. Aliás, a Tatiana Oliva foi a nossa homenageada. A coluna também está nos satisfazendo bastante, porque tem obtido a melhor repercussão possível e fora as redes sociais, não é? Fora as redes sociais. Estamos, 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 minha convidada muito especial de hoje, ela é muito importante, ela foi pioneira no que ela fez, acompanhada de outro personagem que eu vou citar, e ela vai falar sobre este livro da Tereza Rodrigues Vieira, que se chama Transgêneros. Está aqui o livro. Já me sopraram, eu não olhei ainda, que é a melhor obra sobre o assunto, até hoje, editada no Brasil. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de prospecção, e a autora fez questão de homenagear ela, que foi uma das pioneiras neste assunto. Está aqui na última capa. Roberta Clouse estará comigo, a seguir. Era uma mulher assim, desejadíssima. Não importa se tinha operado ou não tinha operado, todo mundo te queria. Como eu te falei, o fenômeno de... Nossa, obrigada, obrigada, Mauri, que prazer de verdade estar com você no teu programa. Bom, médicos, na época, aqui no Brasil, que podiam explicar o que se passava, era um desconforto, exatamente, acho que era esse desconforto que eu sentia, e aquilo também me deu uma certa notoriedade, que ao mesmo tempo me tornou muito popular, como se fosse um tabu que todo mundo soubesse e não quisesse falar. Não, mas você ficou popular, porque você é muito bonita. Obrigada, obrigada. Se você não fosse bonita, você não chamaria tanto a atenção. Verdade, você já disse. É, me ajudou, a minha aparência ajudou. Então, eu acho que como já existia aquela... em voz pequena, todos falavam a respeito, mas ninguém tinha a ousadia de vir a público com... e não se tinha muita informação. Até hoje, não tem tanto que o livro traz total informações. Eu, até hoje, não consigo saber essa variedade de gêneros, não é? Você sabe todos? Olha, eu não sei, eu não sou uma médica, eu não sou, assim, uma pessoa, eu sou completamente leiga. Eu só posso dizer como eu vivia... Transsexual, o que é o transexual? Eu acho que o transexual é a pessoa que se sente... está em um trânsito, pode ser, está fazendo uma... Você é uma transexual? Não, porque eu não estou mais em nenhuma parte. Você se operou? Eu sou uma mulher resignada. Você é uma hemafrodita? É, eles falam que... quando fala operação, a pessoa tem uma... isso que é um apêndio, é uma coisa... eu apenas me resignei à minha sexualidade que eu já tinha. Entendi. Entendi? Então, antes falava, ah, operação... é, nunca mudei nada, sempre fui o que eu fui. Entende? Apenas eu me readequei à minha essência, como eu era, à minha naturalidade. Entendi, mas você passou por uma operação que alterou... Quer dizer, quando eu cheguei até... não fui aqui no Brasil, porque na época era proibido. Então, eu tive que ir pra fora do Brasil... Onde você foi? Eu fui na Inglaterra. Na Inglaterra? Na Inglaterra. Eu fui de recursos na Inglaterra, médicos que me ajudassem e disseram, não, você está certa, nós vamos te ajudar, você tem uma qualidade de vida melhor. Claro. Pra você se completar totalmente como mulher e fêmea que você é. Entendi. É, sim. E nada mudou pra você? Porque tem curiosidades que a gente fica... nada mudou que eu digo assim... Olha, a vida muda todo dia, né? Não, nada mudou no seguinte sentido que eu digo, seu libido continuou, seus orgasmos continuaram... Olha, eu sou uma mulher que tem um relacionamento mais de vinte e tantos anos com o mesmo homem. Então, eu acho que está provado que eu tenho uma vida bem feliz. Não, você não está provando nada pra ninguém, eu quero que você me conte só. Porque todo mundo hoje está muito sequioso de informação pra saber como é que eu posso. é uma coisa muito individual, que eu acho que só mesmo uma pessoa que seja, como ela explica, um médico, uma pessoa que entenda, mas que pode chegar e explicar se a pessoa realmente vai encontrar a sua felicidade ou não. Você encontrou. Eu, graças a Deus, me sinto bem feliz, bem tranquila. Está casada há quanto tempo? Bastante tempo. Com o Holland? É, bastante tempo. E está morando na Suíça? E se morando na Suíça, porque como eu te contei, eu tive... Aqui eu encontrei certos empecilhos, não sei, por causa da... De mil maneiras, apesar de eu ter uma grande notoriedade... E você ter sido sempre muito bem recebida. É, também muito bem recebida, mas eu quando cheguei lá fora, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que me interessou e ali já mudou tudo a minha vida. Ó, deixa eu falar pra vocês, a Roberta Cruz, qual a minha câmera aqui, Leandro? Essa aqui. A Roberta Cruz, eu apurei, é na Suíça hoje uma pessoa que pertence às mais altas camadas sociais. Muito obrigada. É verdade, é verdade. Não, é porque realmente... Você tem que se orgulhar disso. Com certeza. Não é fácil você mudar de país, você começar uma nova vida em outro continente, em outro país. Então eu acho que tem que ter uma responsabilidade também e eu tentei manter o nível alto de onde eu estava chegando e hoje ainda estava sendo recebida e tentei levar o melhor possível. Você veio ao Brasil por causa do livro? Não. Não? Não, não, não. O livro é... Eu já sabia da ideia do livro e ela me falou... Aqui você tem uma foto minha com ela que a gente está aqui bem jovem, eu e a Tereza. Quando nós começamos essa batalha... É uma foto de 2005. É. De 2005. De 2005. Foi quando o livro começou a ser concebido? Não, foi quando nós conseguimos, por final, eu obter a minha identidade. A sua carteira de identidade. É a minha identidade. Como é que está na sua carteira de identidade hoje? É... Vem sexo feminino, Roberta, meu sobrenome de família... Barroso. Não, Barroso não. Barroso era Rogério. Eu estou brincando. Eu tenho um sobrenome italiano Gambini. Gambini. É, Roberta Gambini, é meu sobrenome. Barroso é Rogério. É, saudosa, querida Rogéria. E que também já tinha uma outra personalidade, a qual também já ela conseguia viver de um outro jeito, sem querer fazer nada, ela se sentia, que também é um direito dela. A gente tem que respeitar todos, do mesmo jeito que ela se sentia, daquela maneira a gente respeitava, que ela dizia eu sou astolfo, me sinto bem como astolfo, que era uma coisa que a gente tinha como respeito. Agora, Roberta, como eu disse, né, você foi a pessoa que, uma das pessoas que mais lutaram para poder conseguir adequar os seus documentos no país. Por isso, o livro é totalmente dedicado a você. Agora, eu queria que você falasse quais foram os problemas. A gente está fazendo uma retrospectiva que você teve para poder se impor e adquirir o respeito que você bem conseguiu. Ah, era complicado porque, por exemplo, eu me lembro que uma vez, quando eles me chamavam para aquele antigo nome e falavam assim, o senhor vem aqui, por favor, com o seu terno e sua gravata, aquilo me deixava assim. Quem falava isso? É, achava que como homem, os homens tinham que se apresentar com terno, com gravata, como um homem, não como uma mulher. Isso lá no começo? Isso, bem já nos anos, no começo, nos anos 80. Nos anos 80. Para fotografias de documento, eles queriam que botassem gravata, terno. Eu era muito nova e achava aquilo assim, eu ficava meio assustada. Mas era assim, o Brasil era assim. E graças a Deus a gente conseguiu evoluir e passar diante todo esse obstáculo. Hoje em dia nós temos leis modernas para um país grande, plural, que é o Brasil. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Você acha que faltam muitas coisas ainda, muitas coisas precisam ser resolvidas para as pessoas trans? Ainda falta no Brasil? Olha, eu acho que é um tema universal. Não só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro se discute muito ainda. Respeito, é uma população, são pessoas que realmente têm muitos problemas com família, com jeito de viver, com respeito ao próximo. Então sofre muito, sofre sim. Eu escuto, às vezes, elas me ligam, falam, eu dou conselho. Mas cada pessoa, como eu falei... Você tem noção de quantas pessoas... Não, não tenho. Não tem noção, estatisticamente. Vejo, pelo que se fala, que aumentou muito. Na nossa época era muito restrito, era apenas um grupinho de teatro, de televisão. Não era essa amplidão, quer dizer, se tornou bem maior. Agora, a criminalização recente da homofobia e transfobia também, eu acho que vai diminuir a violência contra os trans. Como é que era na sua época? Tinha também a questão da violência? Como eu te falei, era um grupo bem restrito. Era, você lembra, era shows, espetáculos, não tinha muito mais do que aquilo. E violência sempre existiu. A gente sempre sabe que violência sempre vai existir, isso vai existir sempre. E se melhorou, eu acho que o mundo evoluiu para uma violência maior também. Hoje em dia, todo mundo, eu estava falando, você está em certos lugares na Europa, você tem medo. As pessoas são um pouco violentas também. Então, eu acho que com as leis se torna mais respeitosa o relacionamento humano. Qual a situação pela qual você passou e que mais te magoou ao longo desse tempo todo em forma de preconceito? Ai, preconceito, assim, por exemplo, quando você sabe que você vai se dirigir, como eu te falei, é uma pessoa e a pessoa acha que, dentro da cabeça dela, que ela tem o direito de dizer como você tem que ser. Então, ela vira para você e te trata de uma forma, está vendo que você está ali na tua frente, como eu te falei, e fala de uma maneira para ir, para debochar, tirar de uma coisa, foi desrespeitosa. Então, isso incomoda. Então, a gente tem que aprender de forma educada como se relacionar com as pessoas, sem ofender as pessoas para viver melhor. Eu acho, não sei, não é assim? A roupa da cruz é muito fina, não é? Eu não sei. A gente tem que se relacionar com as pessoas de forma educada. E saber que se eu vou chegar para uma pessoa, por exemplo, eu já sei, no meio do mundo artístico, tem a filha da Gretchen, que é uma gracinha, que eu entrevistei, eu tinha um programa de TV, na época, ela não era ainda o Tami. Ela ainda tinha posado por uma revista. E eu fui, tinha um programa de TV. Ela tinha um programa de TV, eu fui entrevistá-la. Ela chegou, ela me viu, ela era totalmente diferente. Então, quer dizer, eu, educadamente, hoje em dia, se encontrar o Tami. Mesmo sabendo que eu conheci antes como menina. Entendi. Com a filha da... Você está entendendo? Eu acho que esse é o caminho, o respeito. Cada um na sua. Cada um na sua. É o respeito que a gente vai conseguir. E não, não, desrespeito, porque aí vem problemas, não é? Agora, você está comemorando 40 anos da sua carreira de modelo. Tem 54? Tenho. 40 anos. Comecei nos anos 70. O Gustavo, faz o Leandro, faz um close na Roberta Close. Pois é, passei dos 50, comecei meus anos 80, passei os anos 90, anos 2000, estamos em 2019. Já passou bastante tempo. E dentro da minha carreira artística, você tem pouquinha coisa, mas tudo picadinho. Um pouco de atriz, um pouco de modelo, um pouco de apresentadora, entende? Um pouco de tudo que eu cheguei a fazer. Você começou com quantos anos? Ah, eu comecei bem nova. Quando eu comecei, eu não tinha nem sequer 18 anos. Diz que o teu pai tinha dificuldade de explicar para os amigos quando te apresentavam. Existia aquele mal-estar de explicar. Mas ele era legal. Ele não tinha muita informação naquela época de chegar para as pessoas e chegar explicando. Olha, essa aqui... Essa mulher aqui é meio empregada. É, falava assim, essa aqui... Ele falava assim, quem é essa moça aí? Você não tinha só filhos, assim? E aí ele tinha que dar uma explicação ali naquela... Porque existia uma carga de preconceito muito grande. Dentro de uma família, eles chegavam a incentivar a não existir, tipo uma... Banir, como se você fosse uma coisa que tivesse... E você chegou a relutar contra a sua própria natureza, contra a sua própria, na ocasião, homossexualidade? Eu acho que a natureza é sempre mais forte. Eu acredito muito na natureza. Mas você chegou a... Não, a minha natureza era essa mesmo. Eu sou contra lutar contra a natureza, porque a natureza é muito forte. Você não consegue lutar contra a natureza. Eu acho que seria uma pessoa louca se você queria lutar contra a natureza. Eu tive... Agora eu só tenho um irmão. Eu perdi dois irmãos e agora eu só tenho um. Dois irmãos você perdeu? Perdi dois irmãos. Perdi minha mãe. Sua família foi também modificando. E hoje você está estabelecida na Juíça? E hoje eu já estabelecida, vivo na Europa. Vivo na Europa, como eu te falei, depois de muitos anos. Mas eu já tinha ido para lá, não. O que você faz na Europa? A Maria Helena Guine, uma vez eu perguntei para ela. O que você faz, Maria Helena? Ela olhou para mim e falou, nada. Não, não é bem assim, não. Eu estou brincando. A vida é bem, bem, bem forte. Muito trabalho. E como eu estava falando, cresceu muito também a nossa comunidade no Brasil, no exterior. Já não é. Tem muito brasileiro na Suíça? Muita, mas muita. Muitas festas. Agora, quando eu ia embora, vindo para o Brasil, estava chegando o Roberto Carlos. E é artista chegando atrás de artista. É uma coisa impressionante. O Brasil está por cima. É enorme, você não pode acreditar. A quantidade de festas, finais de semana, shows, artigos brasileiros e tudo, tudo que você possa imaginar. Você vai muito às festas na Suíça? Muitas festas, tem muitas festas. Tem restaurantes de rodízio. Enfim, o Brasil realmente está na moda. Parece que um sonho teu é um musical. Ah, sim. Vamos falar, o sonho de Roberto Carlos. Atual, atual. Eu tive um convite do musical, que eu acho que é esse mesmo. É o musical que eles estão querendo, de Roberta a Close, que conta essa trajetória. E quando eu vi, eu fiquei encantada. Estou esperando que isso aconteça, que vai ser um grande sucesso. Eu acho que é uma história moderna, cheia de chances de sucesso. Você mesmo está escrevendo? Não, não, não. Eu já recebi tudo e já é escrito. Ah, já? Já. Pode revelar detalhes disso? Não, muito, porque ainda está em projeto. Mas quando eu vi, eu gostei bem da ideia. Porque faz assim, começa com o primeiro ato, até uma chegada de moda dos anos 80, de certas personalidades conhecidas, de música, faz uma passagem, sabe? E depois um segundo ato já, uma outra fase, já de uma outra fase de vida. Eu fico olhando a Roberta falar, eu fico me lembrando o sucesso que ela sempre fez nas festas de São Paulo. É. Na noite, eu tenho uma foto no meu arquivo, pode ser só uma, do saudoso Vicente Matheus, o eterno presidente do Corinthians, eu vou fazer com ele, foi no Gallery. Foi. Foi isso aí. Foi sim. Está com o Jesse Valadão, está com o Zé Vitor Oliva, e eu tenho fatos seus que não acabam mais. Não acabam mais. Agora, Roberta, o fato de você ter sido sempre onipresente, não é? Você era uma mulher assim, desejadíssima. Não importa se tinha operado ou não tinha operado, todo mundo te queria. Eu me lembro. É verdade. Você recebeu milhares de propostas. Não seja econômica as palavras. Porque naquela época tinha o nua, a revista posava nua e tinha... Você posou para playboy? Muitas vezes. Fiz ele e ela, e depois fiz também sexy. Mas já estava operada na playboy? E fiz playboy. Depois da operação. E sempre esgotava as revistas. Tinha uma penetração muito grande. Na época não existia mídia de internet nem nada. Era banca de jornal. A revista saía assim, algumas horas esgotava. Aí falou assim, nossa, mas já esgotou, vamos fazer de novo. Aí fazia. Eu fiz assim, pelo menos umas três vezes ele e ela, umas três vezes playboy. Duas vezes sexy. Uma coisa, como eu te falei, um fenômeno de massa. Mas você não gosta muito de falar da operação, não é? Que o valo aqui, ela desvia. Ela pode. É porque, como eu te falei, não é uma operação. É uma resignação. Meu amor, vou te falar. Essa é a operação. Deve ter tanta gente nos assistindo agora. E que está pensando se deve ou não deve se entregar a essa adaptação para poder encontrar o próprio eu. Se você não der conselhos, eu não sei de quem eu vou arrancar. Olha, eu... Você entendeu, querida? Sim, sim, eu entendo. Como é que é essa operação? Como é que eu costumo... Como é? Olha, eu aconselho realmente... Não gosto de dar conselho para ninguém. Eu sou uma pessoa que eu acho que cada pessoa deve ver a sua história. Mas eu acho que a pessoa deve procurar sempre um grande profissional. Um médico. Um médico de família, um médico de cabeceira. Aqui no Brasil, hoje temos grandes médicos para isso? Com certeza. Eu acho que tem que ter um médico de cabeceira, um médico de família que acompanhe o teu histórico, que saiba como é o teu histórico de saúde, para você poder... Porque cada ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Você está falando na anatomia? Na anatomia humana, né? Na anatomia. Exatamente, exatamente. Eu acho que já tem órgãos do governo que dão bastante esclarecimento, bastante campanhas, como aqui, como no exterior, que dão segurança à pessoa. Que não tenha medo, que vá conversar com seu médico, com amigas, com pessoas que possam ajudar. Não tenha uma coisa da vida mesmo, do corpo humano que você... Eu tenho do outro lado da linha a Carol Marra, que é modelo trans, faz sucesso a Carol. Carol, faz a pergunta para a Roberta. Rompi o meu treino só para te deixar essa mensagem, Roberta. A gente se conhece há tantos anos e até hoje eu me lembro dos conselhos que você me dava. Eu me lembro que você me chamava de pretinha, mas você mora aqui, no meu coração. A minha pergunta é a seguinte, quais são os pós e o contra de ser Roberta Clouse? Carol, querida, um beijo grande aí para Minas Gerais. Você sabe que eu te adoro também, que você mora no meu coração, que sempre tive um carinho muito grande para você. E você também sabe o preço da fama, porque você também é modelo, você também já andou fotografando, você também já andou pelas passarelas e você sabe como a gente é cobrada nesse sentido. Então eu acho que a tua pergunta é essa. Você também já sabe o peso grande que tem um nome como o seu. Carol Marra, um beijo grande para você, querida. Ô Roberta Clouse, é verdade que você namorou o Richard Gere? Ah, ele e outros e muito mais, como você falou. Mas afinal, como é que foi essa tua resignação? E quando as pessoas perguntam, era muito caro na época, era uma coisa muito cara. Mas você namorou o Richard Gere? Não, eu tive umas fotografias, uma foto, num ambiente de festa, e aí veio aquele comentário. Agora ele está casado na Espanha com uma menina maravilhosa. Mas o que é que tem que tivesse namorado? Não, também não teria problema nenhum. Namorou então? Não, namorei eles, tantos, né? Que eu conhecia que veio outro. Jesse Valadão? Já trabalhei com o Jesse na festa, mas também não chegamos a ser um grande romano, apenas trabalho mesmo. Pô, e quem mais o meio artístico que você namorou? Ai, não sei, sei lá, acho que bastante gente. Bastante. Bastante, bastante. Bastante? É bastante, bastante. Agora... Como eu estava te contando. Então, na época, era uma coisa muito cara para fazer essa cirurgia. Você tinha que sair para fora do Brasil, você tinha que ter uma grande quantidade de dinheiro. E aí eu fui lá para fora trabalhar. E uma noite eu estava trabalhando, encontrei um rapaz e ele disse, eu gostei muito de você e queria saber quem você... Eu falei, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, porque eu preciso levantar uma certa quantia para fazer um sonho que eu tenho. E ele disse, você está... é muito? Eu disse, ah, é bastante, eu tenho... Ele disse, e se eu te der esse presente para você? Na hora eu fiquei assim, eu disse, meu Deus. Aí ele disse, vamos jantar. Ele já estava meio caído assim para o meu lado, eu senti que já tinha muito interesse em estar comigo e tudo, nós fomos jantar e quando ele veio, ele veio com dinheiro e disse, aqui está, você vai fazer o teu sonho. Botou o dinheiro em cima da mesa do restaurante? Não, não, assim, da mesa do restaurante, ele botou na ideia da conversa. Ele falou, aqui está o teu sonho que você quer. Você pode comprar a sua passagem e seguir para a Inglaterra, reservar o hotel, enfim, fazer todas as coisas que você tem. Naquele momento eu fiquei completamente, assim, gelada, eu não sabia o que fazer. Eu disse, essa noite eu não vou conseguir sequer me mover dessa cadeira aqui, porque fiquei muito nervosa, muito... não esperava. E tudo isso, parecia um presente, um sonho. Aí eu disse, amanhã a gente talvez se veja e eu esteja mais calma, porque agora estou... E assim foi. E, mas esse cara, ele depois, você ouviu repetidas vezes? E depois, depois de tudo, que eu já tinha viajado, eu já tinha feito a passagem, ele comprado bilhete, hotel, hospital, porque tudo era uma... Naquela época era uma coisa muito, muito cara. Cara, se convertido para dinheiro de hoje dá o quê? Um milhão de euros? Ah, mais de... Mais de um milhão de euros? Não, não, uns 35 mil dólares, se podia ser. Uns 35 mil dólares. Tudo, entre passagem, hotel... Na ocasião. É, exatamente. Era uma coisa muito... Hoje em dia eu acho que já mudou, né, os preços. Claro, mas na época era um dinheiro... Era uma coisa que era um sonho bem, assim, acima. Não foi um sultão, não, teve um sultão. Não, não, não. Um sultão que ficou enlouquecido por você. Não era sultão, ele era... Ele foi uma coisa, assim, que eu não entendi até hoje. Ele falou, eu vou te dar esse presente. Foi uma coisa, assim, surpresa. Espontânea. Espontânea e eu arrisquei e disse, eu vou... Porque eu tinha um sonho, e quando a gente tem um sonho, você deve seguir teu sonho. E você agraveu. E ele sentiu esse sonho. E depois, quando eu voltei, eu já não tinha mais aquela mesma vontade de seguir com ele. E eu falei, aquilo foi, ele compreendeu e acabamos ali. Mas ficou sempre na minha mente, agradecida a ele. Pode falar o nome dele? Não posso. Nem sobre um pelotão de fuzilamento. Não posso falar o nome dele, mas ficou sempre na minha memória. Não é mais pra esquecer essa pessoa maravilhosa que me deu. Não é o sultão, então? O sultão que me deu uma força, porque realmente era muito complicado e muito caro naquela época. E o sultão? Coitada, não é? Hã? Eles querem saber um anel de rubi? Não. Diz que o sultão te deu um anel de rubi, assim, de deslumbrante. É, eu tive sorte quando eu realmente, como naquela época era uma coisa bem menor do que hoje. A gente recebia bastante presentes, escolhia. Tinha esse galanteio que eu acho que hoje em dia já se acabou. A gente saía, ia na gastete, ia um relógio de safira, que eles feziam um modelo assim, em safira. Você gostou? Toma, esse é um presente pra você. Tinha esse galanteio que hoje em dia eu acho meio difícil ainda enrolar esse tipo de coisa. Mas naquela época tinha, se conquistava ainda coisas assim de presentes bons, joias, de casacos de pele, enfim. Esses, tinha sim. Eu consegui, quer dizer, eu consegui ainda viver esses momentos maravilhosos, que ficou na minha mente. A verdade é que quando você fazia novela aqui, os atores tinham, assim, receio de te beijar na boca por causa do preconceito. É. Provavelmente não fosse por falta de vontade. Era só pra... Não era modismo, te garanto. Agora ficou modismo, todo mundo quer ser LGBT, todo mundo quer fazer parte porque vem dos Estados Unidos. Naquela época não era assim. Naquela época era preconceito mesmo que a gente enfrentava. Era luta do dia a dia pra se impor como atriz, como modelo, pra conseguir fazer um comercial, pra conseguir fazer um pouco, um desfile de moda. Era bem complicado. Era bem complicado, era bem... Inclusive, eu há pouco tempo agora vi o concurso da Miss Espanha, que concorreu no concurso de Miss Universo. E eu fiquei encantada com a beleza dela de poder concorrer entre as outras meninas e achei aquilo fenomenal. Roberta Cruz! E... Aplausos pra Roberta Cruz! Obrigada. Muito obrigada. Olha o rosto da Roberta. Esse olhar é único. Obrigada, Maurinho. Obrigada a vocês todos aqui, o carinho. É sempre bom voltar aqui na RedeTV, uma televisão que eu tenho um carinho especial. Estão sempre convidando, chamando a gente pra matar a saudade, pra relembrar. Enfim, um beijo pra todos os teus telespectadores. Vou te dar um presente. Uma benção especial do fundo do coração e um grecho. Quando é que você volta pra Suíça? Aí eu vou ficar um tempinho aqui agora. Pô, que legal. Vamos fazer um jantar pra Roberta. Vamos, vamos. Olha, olha esse bonequinho que bonito. Olha que gracinha.